Jesus em deserto, há Espírito, em deserto. Em nome de Pátria, que se define o Espírito Santo. Amém. Então, foi conduzido Jesus no deserto do Espírito Santo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, antes de começar a sua vida pública, a sua pregação, a sua postura. E apesar de ter passado já 30 anos no retiro e um relativo silêncio, pois Ele vai querer ter esse momento, 40 dias, não são poucos, 40 dias de retiro, não de zero. Retiro e de jejum, amém, absoluto. O Senhor não vai provar nada menos que água durante os 40 dias e 40 noites. E então, esse retiro, obviamente, deve ser uma coisa muito boa e muito necessária para nós, se nosso Senhor Jesus Cristo tem querido mostrar-nos esse exemplo. Evidente é que nosso Senhor Jesus Cristo não precisava. Ele vive no seu oração de cima de trindade. A sua alma é mesmo completamente unida com Deus, através dessa plenitude de graça que nosso Senhor tem como cabeça, justamente, da Igreja. E então, nosso Senhor, obviamente, não precisava deste momento de retiro. O que Ele faz é justamente para mostrar-nos o exemplo do que nós temos de fazer. Então, o que é o que nós entendemos por retiro? Quando a gente fala disto, pois é preciso dar uma definição, antes de mais nada. É a suspensão momentânea, ou seja, aqui não vamos ir de monja, de feira, mas uma suspensão momentânea das atividades da nossa vida ordinária. Para fazer o quê? Para dedicar-nos, fora do mundo, às coisas santas, e especialmente à santa conversa com Deus. Então, é uma definição que vale, mas que nos permite falarmos da mesma coisa. Visto assim, obviamente, é não apenas uma coisa útil, mas também uma coisa necessária. Será que nós precisamos destes momentos de retiro? E se nosso Senhor quis mostrar-nos o exemplo, com esse grande retiro de 40 dias, mas também, se a gente está a ver, os Evangelhos, constantemente, Ele convida os apóstolos, no meio dessas tarefas apostólicas, para se retirarem do mundo, ir para a montanha, ou ir para mesmo os abril das oliveiras, para, justamente, fazer um pouco de retiro. Porquê que é o retiro uma coisa indispensável na vida cristã? Principalmente, a primeira razão e a mais importante de todas, é por causa da nossa vocação de cristãos. Nós não estamos feitos para este mundo. Este mundo é uma passagem, é um momento da nossa vida, mas a nossa verdadeira vocação está na contemplação da essência de Deus na vida eterna. E, então, obviamente, nós temos de viver, desde já, à altura dessa vocação que Deus nos deu, de viver eternamente no céu. São Leão Magno, uma leitura que se lê durante a festa do Natal, ao ver, diz a nós, oh cristiano, dignidade em tua. Ou seja, reconhece, oh cristão, a tua dignidade. Nós temos de ter essa consciência de que a nossa vocação não é de estar a rastejar na terra, mas, bem, a voar na direcção do céu. E, então, temos de, habitualmente, mesmo assim, não é fácil, porque todo na terra puxe para baixo, como vamos ver, pois temos de levantar o voo e de manter aquele voo para ir, para, na direcção do céu. Então, primeiro isto, nós somos cidadãos do céu e concidadãos dos céus, porquanto, temos de já viver a nossa conversa, diz São Paulo, no outro sítio, a nossa conversa, que está nos céus. Então, é mesmo isso, que, quando ou menos, de vez em quando, tenhamos momentos em que a nossa conversa está, mesmo com o céu, sem ter a perturbação nem a distração de qualquer tipo. A segunda razão é por causa dos perigos do mundo. Porque, se bem, nós não somos do mundo, pois vivemos no mundo. Porquanto, obviamente, é um momento perigoso para nós. Porque, esse mundo é mesmo atrativo e gasta muita energia, muito dinheiro, muitos meios para atrair as almas. E nós, além do mais, temos um inimigo interno, tipo um cavalo de troia do mundo, que é o que deixou o pecado original em nós, esse foco da concubiscência, que é um aliado objetivo do mundo e que está constantemente a puxar para a alma ficar como apegada às coisas do mundo. E então, obviamente, nós temos que lutar constantemente contra este meio ambiente em que nós vivemos e que não é o nosso. Um pouco como um peixe fora da água ou, ao contrário, um misto terrestre com os dentes de água, nós estamos a viver no nosso meio ambiente natural ou de conta. Então, nós estamos num perigo muito grande de acostumarmos à forma de viver, a esse ar que respiramos e que é o ar do mundo. E então, ficar envenenados com aquilo e esquecermos da nossa vocação triste. De facto, a terceira razão é a necessidade para nós de assegurar a nossa salvação. Como já disse, o homem foi criado para conhecer, amar, servir Deus e fazendo isto, salva-se o homem. O porquê profundo da nossa existência é mesmo isto. Só que, obviamente, o que deveria ser apenas uma circunstância, um meio para fazer a nossa vida neste mundo à espera da verdadeira vida, torna-se, muitas vezes, o objetivo principal da nossa vida. Nós, muitas vezes, vivemos como se o nosso fim, a finalidade da nossa vida fosse ser engenheiro ou polícia ou pedreiro ou reforme, mas não ir para o centro. Então, realmente, a razão de ser da nossa vida tem de ser mesmo esta. Começar a amar, servir a Deus e fazer-nos salvar a nossa alma. Mas todo conspira para evitar isto. O demônio, obviamente, que tem todo o interesse em condenar tantas almas como seja possível para ele. O mundo trabalha ao serviço do demônio e mesmo a nossa própria natureza que está ferida por causa do pedido original e que puxa para isto. Então, nós temos mesmo de fazer um esforço muito grande para a nossa salvação. De que serve a homem ganhar o mundo todo se vem a perder a sua alma nos dias de nosso Senhor Jesus. Então, é preciso retomar aquele enfoque porque, muitas vezes, as circunstâncias da vida fazem com que a gente perde aquele enfoque relativamente à salvação da nossa alma. Perdemos de vista que isso é que importa e o resto não. Também, outra necessidade, outra razão pela qual o retiro é necessário, o estado da nossa alma. As nossas almas, praticamente, sempre, são seres feridos pelo contacto com o mundo e nós precisamos, justamente, assim como a gente cuida da sua saúde, está a ver alguns síntomas e vai com o médico, até com o médico para receber algum diagnóstico e depois, posteriormente, receber remédios para curar-se. Da mesma maneira que nós tratamos que o nosso carro tenha as revisões periódicas que ele responde de tal maneira que se troque óleo e tudo o mais para que o motor esteja a funcionar bem, da mesma maneira que fazemos a nossa contabilidade para saber se o negócio que temos está a funcionar mesmo ou não e tratamos de organizar as coisas para que sim funcione, pois, da mesma maneira e com muito maior razão, obviamente, temos que tratar da nossa alma. Então, é preciso, essa alma precisa também de uma revisão periódica para ver se estamos mesmo indo para o céu ou se não temos doenças instaladas na nossa alma e se não precisamos de algum ajuste de alguma torca assim para realmente retomar as coisas como são. E a última razão que pode nos levar a fazer o retiro é que são certas circunstâncias da nossa vida. Mesmo assim, não se limita a isto, mas é evidente que o retiro é preciso no momento em que a gente vai escolher, por exemplo, o seu estado de vida. se tenho 18 anos e que estou a ver o que eu vou estudar, o que vou fazer com a minha vida, se vou casar ou melhor orientar-me numa vocação religiosa ou sacerdotal, pois é no retiro que posso ver com calma, com clareza as coisas. Mas não apenas, cada vez que a gente tem um momento especial na sua vida, hoje também convém fazer um retiro. A gente perde um trabalho contra outro, não se quer, num momento um pouco especial de quando também, ou seja, para repor as coisas no seu contexto. Agora, obviamente, se não ser Jesus Cristo nos invita ao retiro e não há outra coisa, é que é mesmo muito vantajoso. E então, é interessante também ver quais os benefícios que vamos receber quando a gente assiste no retiro. de facto, é o primeiro delas, até um pouco curioso, mas não se lembra de isso, venite, reconheci, é possível. Ou seja, convida os altos gostosos para virem e descansarem um pouco. Esse descanso é para ser tomado, aliás, num sentido até físico, porque muitas vezes vivemos muito carregados, muito acelerados, muito cansados. E então, é preciso, para a vida espiritual, que a alma esteja num corpo que está minimamente descansado. então, há uma realidade até física, não seja, queria que os seus apóstolos descansassem de vez que comem. Senão, a gente pode ter um cansaço tão grande que nem dá para a alma considerar coisas, e menos coisas, espirituais, que são difíceis, que são altas, que são abstractas e que custa, pois. Então, necessitamos um descanso físico. de facto, sobretudo, as mães de família gostam de ter muitos retiros por isso, que por fim podem fazer noites completas sem serem interrompidas por uma criança. Então, é uma realidade, esse é o descanso físico. Mas, sobretudo, obviamente, é o descanso espiritual, que é o descanso. O descanso, a gente descansa quando está no seu lugar natural, sem a necessidade de movimento. Uma pedra, por exemplo, sem falar de descanso de um ser vivo, mas vejo um ser inanimado como uma pedra, ela vai rodar, ok, até o momento de encontrar um sítio baixo, em que já não precisa baixar mais, porque encontra o lugar estável onde ela pode estar. Nós, pois, descansamos quando por fim estamos no sítio certo. A gente viaja e vai descansar quando chega no seu destino. Então, obviamente, esse descanso tem de ser no nosso fim último, que é o próprio Deus. Santo Doutor, este Agostinho tem essa frase famosa, pois, todos os criados por ti e o nosso coração não descansa antes de descansar ainda. Então, o lugar próprio do nosso coração para descansar está mesmo em Deus. E ainda vamos encontrar Deus melhor do que no silêncio do retiro. Então, esse repouso que é o nosso Senhor que nos convida é mesmo o repouso no Espírito Santo, no repouso em Deus, para que a nossa alma possa, por fim, estabelecer-se em Deus. Quem me ama, nós iremos nele e estabelecermos aí a nossa morada. É o que o nosso Senhor quer fazer, mas para isso necessitamos um mínimo de calma para se fazer. O retiro é também, como acabamos de ouvir, nas leituras de hoje, um desses tempos favoráveis. A graça de Deus tem os seus momentos. Deus dá a sua graça cada vez que precisamos, mas é certo que há épocas do ano, por exemplo, a clareza é uma dessas, por isso a epístola de hoje que introduz o tempo de clareza. Fala desse tempo de graça, de tempo favorável para não se aconversam, mas o retiro é um desses tempos, e se calhar um dos principais, que são tempos favoráveis, tempos de salvação da nossa alma. Por quanto, temos de aproveitar para reorientar a nossa vida, retomar o rumo que deve ser tomado, curar as doenças eventuais que podem ter afetado a nossa alma. Então, é um tempo de graça. Deus tem guardado. Temos graças que Ele vai dar especificamente às pessoas que fazem o retiro. E se não vamos, pois não vamos receber aquelas graças. E um tempo, justamente, também, além de um tempo favorável de salvação, de conversão, é um tempo de graça. Conduzi-la-ei ao deserto e faraliei ao coração. O Senhor fala da alma. E então, o Senhor quer que, às vezes, nós façamos um tempo, um tempo exclusivo para que Ele possa falar-nos diretamente ao coração. Não apenas falar em geral com os mandamentos, com os ensinamentos da Igreja, etc., mas um tempo em que o Senhor pode se dirigir de forma mais específica, mais íntima, mais pessoal para cada alma em particular e falar diretamente no coração da pessoa. Então, é um tempo como Moisés que teve de ir até o clube do Monte Sinai para receber os mandamentos. um pouco como os apóstolos que vão acompanhar Nosso Senhor longe do trato dos homens até o cimo do Monte Tabor, pois nós também temos de afastar-nos, de subir essa montanha que eu retiro, uma montanha espiritual simbólica, mas subir esta montanha para ouvir Nosso Senhor Jesus Cristo mais perto, assim, essa vozinha de Deus que fala apenas no sireno. agora termino quais as disposições porque durante o tempo da 70ª já que temos tido a oportunidade de falar sobre essa realidade através dessa parábola da semente que cai em distintos tipos de terra uns mais favoráveis outros menos e a capacidade que tem a terra de desperdiçar essa semente da graça de Deus por causa de um trabalho que não se faz disposição de expor-se a receber as graças de Deus e para um retiro acontecer exatamente a mesma coisa é absolutamente capital que vamos para o retiro com as devidas disposições para receber as graças as graças sempre vão estar mais ou que muda muito o fruto que vamos fazer para o retiro é a disposição que nós temos do retiro e então a primeira delas é a principal que vai ter depois uma série de consequências é considerar o retiro como uma grande graça um grande favor que não posso desperdiçar se vou com essa disposição eu tenho realmente que tenho de aproveitar uma graça de Deus um dom de Deus que se me dá esses dias quando há milhões e milhões de pessoas que nunca na sua vida vão ter esta possibilidade então automaticamente vou dispor-me bem para fazer o retiro e essas consequências dessa disposição essa vontade de realmente aproveitar o retiro vai ser primeiro um silêncio fervoroso o silêncio externo é a condição do retiro nós não podemos organizar um retiro para cada pessoa em particular se não precisaríamos mais de que o tempo todo a fazer isto e temos de fazer para um grupo que graças a Deus cá não são tão numerosos sim uma dozena de pessoas mas temos todos e cada ano de fazer um esforço para conservar o silêncio se não é este ambiente de silêncio nós não vamos concentrar-nos e vamos tirar até a possibilidade para os outros de fazerem bem o seu retiro de facto eu já tive de fazer por acaso não cá em Portugal mas já tive de fazer a maneira de obter silêncio despidendo algumas pessoas do retiro depois de um dia dois, três a gente vê que realmente já não dá para fazer mais e isto vai atrapalhar os outros então para preservar a qualidade do retiro dos outros vamos embora uma ou duas pessoas que não são capazes de fazer isto de ter silêncio então primeiro isto o silêncio fervoroso que é a condição do recolhimento segunda consequência daquela vontade de fazer o retiro bem é o recolhimento porque o recolhimento é o silêncio interior da alma será que nós temos de fazer o silêncio não apenas externo mas também interno para ouvir a voz de Deus bom recolhimento o qual pede um esforço considerável que nós estamos acostumados habitualmente a conservar aquele silêncio temos um barulho enorme na cabeça e então terceira coisa é a fidelidade nos exercícios de facto é o espírito da igreja quando manda por exemplo os sacerdotes religiosos para fazerem o seu retiro anual esta é explicitamente dito que tem de ser o retiro pregado seja com algum pregador que vai dar as meditações nós poderíamos pensar pois nós somos sacerdotes somos capazes de preparar para nós as meditações sabemos o que fazer etc a igreja diz esse retiro de seu jeito sozinho não é válido para cumprir com as obrigações sacerdoteis que marca o direito canónico tem de ser mesmo um retiro pregado por outro sacerdote e não podemos pregar a nós mesmos o nosso retiro e quem prega tem de seguir outro retiro além do que pregou para satisfazer com a sua obrigação o qual lhe mostra que a ingressão da igreja é justamente isto que as almas sejam guiadas por o sacerdote que se está a pregar o sacerdote e também para a própria organização do retiro de facto nós seguimos o método ignaciano que foi aprovado e louvado por mais de 30 papas pois não por nada ou seja que o próprio retiro tem a sua mecânica tem a sua lógica e nós temos de entrar bem nessas consignas que dão os sacerdotes e seguir bem a ordem das meditações para obter o fruto e depois e por último temos de estar dispostos ao combate como disse aqui era um repouso sim mas também um combate ou seja que o demónio não costuma deixar as almas se arrestarem dele sem tentar recuperá-las de alguma maneira e então ele vai fazer e é normal no retiro deve-se criar tentações que não temos habitualmente ou não tão fortes se criar ter tentações de abandonar o retiro isso é muito comum antes do retiro é muito comum o demónio fazer tudo e mais alguma coisa e vai que tem a imaginação para as pessoas não irem inventa problemas a sogra fica doente ou seja toda a classe de coisas que fazem que são problemas e que têm característica de que se a gente se mantém firme ou que desaparecem porque são a mesma coisa que o gasto do demónio isso temos exemplos todos os anos a mesma coisa pessoas que se não têm essa força de carácter para dizer não mesmo assim não é muito fácil vai custar mais boa na mesma então terminam de perder o retiro e se é algo pelo contrário dizendo não a minha esposa está a fazer uma birra porque vou para o retiro não me importo vou na mesma a perpante subseciona-se tudo e uma amiga convida para umas férias maravilhosas não sei onde e pronto já está a birra acabando então temos de pensar bem que o demónio não vai nos deixar fazer o retiro com toda a tranquilidade comum e natural para ele obviamente então como conclusão uma exortação mais do que nada gostaria muito de ver todos os fiéis adultos desta comunidade fazerem o seu retiro anual acho que já contei alguma vez ou várias vezes talvez mas colhesse no México uma capela que tinha a missa uma vez por mês apenas mas na qual todos os fiéis adultos salvo um ou outro fazem o seu retiro cada ano ou cada dois anos quando muito e essa capela passa rapidamente em questão de poucos anos de 30 pessoas a mais de 200 e hoje em dia é um criado que tem 2 ou 3 residências o tempo todo então esse fruto apesar de ter a missa uma vez por mês apenas é obviamente uma consequência desse fervor tinha aquela gente de fazer os seus retiros de facto era uma trabalha porque só isso a capela praticamente enxerga os retiros previstos e sempre tivemos que pôr mais retiros era um periodo é um periodo em que entregávamos 6 retiros anuais só para os nossos fiéis então e com uma casa bem maior do que a que temos cá em Portugal porquanto a gente vê isso que funciona e funciona significa que as almas se santificam significa que as famílias se santificam significa que há populações que saem lá também e que realmente há um progresso conjunto de toda a comunidade paroquial quando há essa frequentação dos exercícios espirituais então quero estar superado por essas solicitudes de retiro e se faz falta pois faremos mais retiros durante o ano isso não é um problema temos a casa graças a Deus que está mais nós em ordem já para isto mas temos de realmente sermos conscientes daquela necessidade para nós daquela utilidade para nós individualmente mas também como paróquia pois de adultos que estejam a frequentar os retiros com toda a regularidade possível assim seja em nome do Pai e do Espírito Santo tchau tchau tchau